Tá que sacanagem isso. Tá que sacanagem. 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 Agora vai. Tá que sacanagem. Tchau. 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 Passei. Valeu, valeu. Pô, esse cara só dá bot pra nada? Que isso? Esse cara é bugado, mano. Que isso? Não, o cara me atravessou, mano. Tava com ele dois suave. Me atravessou, mano. Que porra é essa? Não, o cara. Não, o cara. Pô, a gente podia quando desarmar ficar com a bola. Tá espirrando essa porra, mano. Caramba, cara. Realmente chato isso, mano. Ó, fica o atacante da marca do pênalti. Se sobrar de novo isso. Um, dois, três. Tá mal, olha. Tava de pau duro. Tava de pau. Obrigado. Obrigado. Erro meu. Marquei erradão. Marquei erradão. Eu vou... Filha da fruta. Nossa, como é que não chocou a perna nessa bola? Pô, pega... Posso... Pô. Ah, Alec. Cadê o botinho? Ai, cara, vixe imbecil. Meu Deus, mano. Vou lançar ela no teu lugar. Uma. Tore essa bola aí, Gui. Torei. 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 Obrigado.